Grama, Andresa Morim e você. Oferecimento Marelo Teresópolis. Olá, no programa de hoje nós vamos bater um papo com uma menina que é modelo, blogueira, estilista e ainda está se formando em designer de moda. Gente, e além de tudo, é linda. Estou falando da minha amiga Alana Andrade. Obrigada Alana por ter aceito o convite e participar do programa. Prazer, estar aqui com você. Muito bom. Gente, vocês vão ver, será que a Alana envolvida com moda, modelo, tem uma alimentação saudável? Vocês vão conferir no programa de hoje. E eu estou aqui com a minha amiga Alana Andrade. Eu já conheci o trabalho da Alana acompanhando pelas redes sociais, porque ela é blogueira e tem um blog super bacana, super lindo. E de repente a Alana me propôs um desafio e eu quero que ela conte pra vocês qual foi esse desafio que ela fez pra mim. E aí Alana, qual foi aquele desafio que eu fiquei assustada? Foi. Senti a necessidade de procurar porque mesmo por trás de tudo isso, minha alimentação não é nada saudável. Eu estava sentindo a necessidade de mudar isso, porque a gente sente mudanças no nosso corpo, na estética. Então eu falei, não, agora é a hora de realmente mudar e quero melhorar muito essa parte. Pois é. E por que eu falei que foi um desafio e eu fiquei assustada com isso? Porque quando a gente olha pra uma pessoa, a gente sabe que a pele, o cabelo, o corpo reflete o estilo de vida e o modo como a pessoa se alimenta. Gente, mas olhando pra Alana, que é linda, tem a pele maravilhosa, cabelo, trabalha com moda, modelo. Poxa, e mesmo assim não tem uma alimentação saudável? Eu fiquei curiosa então pra avaliar esses hábitos alimentares e saber exatamente como que a Alana se alimenta. Não é mesmo. Por sorte, não tem tendência a engordar, a ter muitas espinhas e tudo mais, então não reflete tanto por fora. Mas eu sinto que tem coisas que mudou muito, então a gente precisa acertar isso daí. É, a genética é favorável, né Alana? Pois é, a genética ajuda bastante. Mas além do fator estético, a gente tem uma preocupação com a saúde mesmo, né? Com certeza. Você é nova, né Alana? Então, se continuar mantendo a alimentação inadequada, chega uma hora que a saúde começa a gritar, né? E começam a aparecer alguns problemas. É, eu quero exatamente isso, evitar problemas futuros, porque muita coisa, eu como muita besteira, muita coisa que eu deveria comer, vitaminas importantes, eu não como. Então, eu preciso muito acertar pra que eu não tenha realmente problemas de saúde mais sérios aí pela frente. Pois é, e depois nós vamos lá pro consultório pra ver como que é essa alimentação e fazer um estudo melhor da alimentação da Alana, porque eu ainda não conheço os hábitos alimentares da Alana, né? E com certeza, pode até surgir uma carência de uma vitamina importante ou mineral e nós vamos avaliar isso mais criteriosamente, né? Mas como a Alana me propôs um desafio, gente, eu gosto de desafios, então eu devolvi solicitando outro desafio pra Alana, né? E eu pedi pra Alana fotografar uma semana inteira da alimentação dela. E aí você fez esse exercício, Alana? Fiz, já até compartilhei com as leitoras. Pois é, e aí eu vou olhar agora, né, aqui de primeira mão, não vi ainda. Primeira mão não, porque as meninas do blog, né, as leitoras já acompanharam, já viram. Ninguém entendeu muito bem, mas... Não sabe o que tá acontecendo, né? Pois é, e agora eu tô curiosa pra ver aqui a alimentação da Alana de uma semana. Olha só, do primeiro dia até que... até que essa semana foi muito boa, perto do que geralmente costuma ser. Foi aquele arrozinho, com uma carninha assada, só que... Bacana! Com uma porção de fritas do lado. Poxa, Alana, e era senhora a porção, né? Tá bem caprichada essa porção de fritas aí. E eu sou, assim, às vezes eu passo almoço só pra mim, então eu frito uma porção, às vezes eu nem levo pro prato da comida, então eu nem sei direito a porção exata que eu corro, porque é sempre bastante. Não consegue misturar a quantidade. É sempre um pratinho separado, isso. Entendi. Esse foi saudável, Alana, foi um dia mais saudável. Foi um dia mais saudável. Gente, vocês vão acompanhar as fotos aí em casa. Tá, e o outro dia? Aqui também foi um dia saudável. Acho que minha mãe que preparou esse dia, ela tava inspirada. Que foi um peixinho assado com arroz, mas também tinha fritas. Pois é. E se vocês observarem, né, vocês estão vendo a foto aí, até a cor do prato fica sem graça, né, Alana? Tá, tá tudo muito nude. Pálido, assim, né? Pálido, meio clarinho, isso. Pois é, aquela história do prato colorido, né, acaba ficando difícil aí, né, Alana? E aqui é no mesmo tom. Não, no mesmo tom. Onde estávamos na mesma cartela de cores, um arrozinho com ovo, que foi um dia que eu tinha 5 minutos pra comer, e tinha que preparar alguma coisa. Não deu tempo, nem no dia anterior eu vou preparar alguma coisa, então foi na correria. Foi o que surgiu mesmo, arroz. É um ovinho mexido, então, né, Alana? É um ovinho mexido. Antes de você ir pra próxima foto, quer ver? Volta um pouquinho na foto anterior. Olha, as três fotos que você me mostrou, eu vi um copinho aí de alguma bebida. O que que é isso, Alana, que você costuma tomar? Foi, era um copinho de refrigerante. Entendi, ainda fiquei na esperança dela falar que era um suco, né, um mate, alguma coisa assim mais natural, né? Não, era um copinho de refrigerante. Então o refrigerante está sempre presente, Alana, no seu dia a dia. Não é uma necessidade pra mim, só que tem, então eu acabo tomando. Acaba tomando. E o outro dia, Alana, que você me mostrou. E assim, pra finalizar, esse eu tive até que, vou até, tive até que compartilhar no blog, porque as pessoas ficaram muito curiosas. Sou um mega fã de chocolate. Gente! E uma receita que eu não precisava mexer a panela, não precisava levar, não levava leite condensado. Isso é um brigadeiro? Isso é um brigadeiro. Deu pra sentir, né? E olha o tamanho do prato. Mas você comeu uma colherzinha, assim, só um pouquinho, pra experimentar. Ah, sim, dividiu com a minha irmã. Dividiu com ela o prato. Pois é, Alana. Ainda bem, dá-lhe a genética que é boa, né? Porque, olha, se eu fosse comer as mesmas coisas que a Alana come, com certeza estaria muito difícil pro meu lado. Não, realmente. Por isso que acaba sendo tudo muito exagerado. Então, preciso maneirar ainda, pelo menos, as porções, porque acabo fazendo essas coisas. Entendi. Dei cozinhar muito bem, mas tudo que eu vou em jantar pra fazer não é nada saudável. Bacana. Essa é uma ideia que você tá dando pra mim, pra eu ter até um direcionamento no seu planejamento alimentar. Vamos trabalhar com algumas receitas, Alana, né? Como que você gosta de pegar uma receitinha e reproduzir? Então, eu vou passando algumas receitas pra você. Umas receitas mais light, né? Funcionais, fits. E aí, com certeza, dá pra melhorar e ser prático, né? Porque a sua rotina também é um pouco difícil e isso dificulta o segmento de uma dieta, de uma alimentação mais saudável, né? Isso, é sempre muito corrido. O horário de almoço, na maioria dos dias e da semana, é bem curto. Então, eu teria que me programar pra no dia anterior à noite deixar alguma coisa pré-pronta. Mas eu aceito o desafio. Legal, muito bom, Alana. Vamos melhorar, né? Com certeza dá pra melhorar bastante. E vocês que quiserem curtir e seguir a Alana no blog, qual que é o endereço do seu blog, Alana? O blog é www.alana, com dois Ls e dois Ns, que fica mais fácil assim pra vocês entenderem, .com.br. E qualquer coisa, pode seguir também o blog na front page do Facebook, que tá sempre atualizado. Lá vocês vão encontrar as pessoas que investem, que me produzem. Legal. Então, tá tudo lá certinho pra vocês. E também, vocês vão poder curtir a partir da próxima semana, que já está tudo bem aqui encaminhado, matérias e dicas muito legais, da doutora Andresa, que topou esse desafio de compartilhar com vocês outras dicas. E a primeira vai ser sobre detox. Então, aguardem. Muitas novidades aí por vir. Pois é. Muito bom compartilhar conhecimento e informação sobre o que eu mais gosto, que é nutrição. Agora, Alana e eu vamos lá pro meu consultório e aí vamos colocar a mão na massa, né Alana? Isso aí, vamos lá. Vocês vão acompanhar. Tchau. 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 Tchau.